Olá pessoal, é com grande satisfação que eu lhes dou muito boas-vindas a mais um vídeo do canal Arruma Malaê. Hoje estou aqui na entrada da Ilha do Governador, uma das regiões mais conhecidas e queridas do Rio de Janeiro. Para quem não conhece, a Ilha do Governador é a maior ilha da Baía de Guanabara e é um lugar cheio de história, cultura e, claro, de belezas naturais. Ela tem uma importância muito grande, tanto pela proximidade com o Aeroporto Internacional Tonjobim, quanto pela sua conexão com outras regiões do Rio. A entrada da ilha já dá uma sensação especial, onde a gente começa a sentir aquele clima único de estar em uma ilha no coração de uma das cidades mais vibrantes do mundo. Além das belas paisagens, a Ilha do Governador é famosa pelos seus bairros tranquilos, pelas praias e pela sua rica vida cultural, com festivais, eventos e uma comunidade bem unida. Hoje, estamos passando aqui pela entrada, que é sempre movimentada, com obras acontecendo para melhorar ainda mais a infraestrutura. Quem mora aqui já sabe que, apesar dos apagões e dos desafios, a ilha continua sendo um lugar apaixonante para viver e visitar. Então, prepare-se para explorar essa região junto comigo. Não se esqueçam de deixar aquele like e se inscrever no canal, para continuar acompanhando todos os vídeos incríveis que eu trago para vocês. Tchau! 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 Se você chegou até aqui no vídeo, peço que deixe aquele like para dar um like. para dar uma força no meu trabalho. O like de vocês é super importante, porque me motiva a investir ainda mais na produção de vídeos com a melhor qualidade de imagem e som, sempre pensando na experiência de quem está assistindo. Com o apoio de vocês, eu posso continuar criando conteúdos cada vez melhores e diversificados. Deixem seus comentários com críticas ou sugestões para um próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!